Eu vou transformar todos os mobs do Minecraft em personagens assustadores. Bora começar com essa lula e ela vai virar o Skibid Octo. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esses tentáculos aqui de baixo. Aí depois a gente vai colar a nossa privada que a gente sempre usa pra fazer os Skibids. E essa cabeça da lula eu vou descer e transformar na cabeça do nosso Skibid Toilet. Bora primeiro fazer o formato do pescoço. Depois em cima eu faço o formato da cabeça. Aí aqui na frente da cabeça a gente desenha os olhos, embaixo eu coloco o nariz e depois é só desenhar a boca. Depois aqui no rosto a gente coloca aqueles óculos escuros que ele tem. Depois do lado eu coloco as orelhas e finalizo pintando o cabelo dele. Agora bora modificar essa privada dele, porque ela é um pouco mais tecnológica. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa tampa, porque a privada dele não tem tampa. Aí essa parte de trás da descarga eu vou deixar um pouco mais fina. Depois eu vou subir aqui pra cima. Depois é só a gente pintar tudo. E aí é só a gente desenhar os detalhes dos botões e do painel que fica aqui. Depois a gente vai ter que pintar também essa privada inteira aqui de cinza. E aí pra finalizar eu não posso esquecer de colocar os tentáculos do nosso Skibid Octo. E depois de ter feito uma garra é só a gente sair duplicando e encaixando as outras. E depois dos detalhes o nosso Skibid Octo ficou assim. Eita, que isso? Onde eu tô? Tô na prefeitura da cidade. Será que deu certo o nosso Skibid Octo? Pera, aqui em cima eu tô vendo alguma coisa. Tá escrito Skibid Octo. É uma boss bar. Agora a gente precisa encontrar ele, né? Provavelmente ele deve tá... Ele tá bem perto. Ele tá literalmente na nossa frente. Bora fazer o que a gente sempre faz nos vídeos, né? Que é tentar enfrentar os monstros. Mas normalmente nunca dá. Porque a gente é muito fraco. Será que dessa vez a gente vai conseguir? Olha que bizarro o sorriso dele. Ele é bem assustador. Ele tá... Nossa! Olha ele andando. Que coisa bizarra, cara. Olha isso. Ele tá fugindo de mim? Olha o Skibid Octo. Você tá fugindo de mim, cara? Olha isso! Caraca! Que? Eu não tive nem chance contra ele. É sério que eu literalmente só cheguei perto dele e tomei um hit, cara. Ele é muito forte. Será que dá pra pelo menos bater nele alguma vez? Skibid Octo. Vem cá, vem cá. Não dá, cara. É impossível. Será que o Erungolem consegue derrotar o Skibid Octo? Vai lá. Opa! Ó, o Skibid tá fugindo do Erungolem. Que que é isso? Tá fugindo do Erungolem. Você tá com medo do Erungolem, Skibid? Opa, opa! Que isso? Ele atacou. Ele atacou! Uou! Olha isso! O Erungolem tá atirando... Nossa! Ele jogou o Erungolem longe. Ih, me derrotou depois. É, não dá não. Esse Erungolem aqui vai virar aquele monstro do Resident Massacre, do Roblox. Bora começar atirando o nariz dele. Esse braço do Erungolem aqui eu vou aumentar um pouco. Depois eu vou diminuir bastante o tamanho. Agora aqui embaixo a gente precisa colocar aquelas garras bizarras que ele tem. Aí é só a gente pintar tudo. Aí depois é só a gente duplicar do outro lado. E bora agora fazer o corpo dele. Primeiro eu vou tirar essa parte de baixo da barriga. Aí depois eu vou diminuir um pouco esse peitoral. Depois é só pintar. E aí pra fazer as pernas dele eu vou diminuir essa perna do Erungolem. E aí só vai faltar fazer a cabeça dele. Bora aumentar um pouco essa cabeça do Erungolem. E depois pintar toda ela de amarelo. Aí aqui embaixo eu vou cortar e fazer meio que uma boca. Aí aqui na frente do rosto a gente puxa os olhos. E pra finalizar a gente coloca os detalhes aqui da boca. E depois dos detalhes o nosso monstro ficou assim. Oh, que isso? Oh, oh, caraca. Que lugar é esse, cara? O Roblox? Cara, eu acho que eu conheço esse prédio de algum lugar. Que doideira. Será que deu certo? A gente pelo menos veio parar no mundo do Roblox. Mas será que aquele monstro que a gente fez foi parar aqui? Não faço a mínima ideia. Ah, aqui tem um prédio. Só que ele tá 100% vazio. Tem uma entrada aqui. Ai, caramba. É um porão. Mas aparentemente não tem nada. A única coisa que sobrou foi essas escadas. E... Nossa, cara. Vai demorar um ano pra gente subir. Tamo quase chegando no topo. Só faltam essas escadas. E beleza. Aqui... Nossa, dá pra subir até mais? Cara, tem alguma coisa aqui dentro. É ele. Um monstro bizarro. O Roblox. Olha isso. Que é isso? Menos. Não. Sai, 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 sai. Ai. Como que fange? Como que fange? É... Não deu pra fugir. Ele era muito rápido. Eu é que eu não vou subir mais esse prédio, não. Credo que coisa assustadora. Nunca mais vou testar coisa de Roblox aqui no meu jogo. Esse zumbi aqui vai virar o Kane do Digital Circus. Primeiro eu vou deixar esses braços do zumbi um pouco mais fino. E aí aqui embaixo eu vou encaixar a mão dele. Aí é só a gente pintar tudo. E depois é só duplicar do outro lado. Pra fazer a barriga dele, primeiro eu vou cortar essa barriga do zumbi no meio. E depois puxar a parte de baixo, só que um pouquinho menor. Depois é só pintar tudo. E aí adicionar os detalhes da roupa dele. Aqui embaixo a gente faz as pernas. Depois duplica e pinta. E agora só vai faltar fazer a parte que eu mais curto nesse personagem. Que é a cabeça. Ela é meio que uma dentadura. Pra fazer essa dentadura, primeiro eu vou amassar essa cabeça do zumbi. Depois a gente pinta ela. E a parte de baixo tá feita. Agora a gente duplica. E depois gira pra fazer a parte de cima. E aí pra finalizar a gente coloca um cubo pra ser os olhos. O primeiro olho dele é verde. E o segundo olho é o azul. E aí pra finalizar é só a gente fazer a cartola dele aqui em cima. E depois os detalhes, o nosso Kane ficou assim. Será que deu certo e o Kane foi adicionado? Eu não sei. A gente apareceu em um mapa de circo. Tá, isso obviamente não é coincidência. Umas coisinhas aqui. Que língua é essa, cara? Eu não faço a mínima ideia do que tá escrito. Não é inglês, nem português, sei lá. Isso daqui tá muito estranho. Olha isso. Parece um circo abandonado. Bizarro. Aí tem outro detalhe. Tá de noite. E se tá de noite não quer dizer coisa boa. Esse daqui deve ser um circo. E aí aqui tem um palco. Só que tá vazio, né? Óbvio. Faz sentido, né? Ter uma apresentação tão de noite assim. Todos os palhaços devem estar dormindo nessas horas. O que será que tem nos bastidores de um circo? Eu nunca vi. Tá, tem um lugar onde provavelmente os animais ficam, as pessoas dormem. Aí, ó. Aqui tem os trailers dos palhaços. Eu não vou mexer aqui não, cara. Aqui tem um estábulo. Eu acho que vai ter cavalo. Peraí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Ah! Caramba! Vocês viram isso? Era o que ele? E ele ataca com mordidas. Que bizarro. Cadê ele? Olha o ataque dele. Ele me dá umas mordidas. Olha isso! Ele agacha e me morde. Caramba! Que ataque bizarro. Mas sai sentido, né? Esses dentões na boca dele. Sei lá. Essas dentaduras. Olha isso, cara. É, realmente... E não dá, obviamente, pra derrotar ele. Na real, pode ser que dê. Vem cá, vem cá. Vai! Não! É, não tem como não, cara. Ele é muito rápido. Esse creeper aqui vai virar o Slane do Joyville. Bora começar aumentando um pouco esse corpo do creeper. Aqui embaixo dessas patinhas eu vou remover, porque o Slane é tipo uma minhoca. E a base do nosso corpo tá praticamente pronta, porque é só a gente sair duplicando esses blocos até formar um formato de minhoca. E depois que o corpo tiver feito, é só a gente pintar tudo. E na frente da cabeça, a gente puxa os olhos. E pra finalizar, a gente coloca aquela bocona bizarra aqui embaixo. E depois dos detalhes, o nosso Slane ficou assim. Eita! Será que funcionou? Ai, onde eu tô? Ai, não sei. Parece que eu tô numa tubulação de esgoto. Sei lá. Caraca, eu tô ficando com medo. Será que tem aqui no final? Nossa! Que lugar é esse? E eu acho que o Slane tá lá embaixo. Olha que gigante que ele é. Obviamente, a gente vai ter que pular pra ver se ele é forte. Vamos dar uma olhada. Como será que deve ser o ataque especial dele? Nossa, ele tá virando ali de mim já. Meu Deus, meu Deus. Ele é o Deus. Olha isso! Ele é muito rápido. Ele tá atacando com o rabo, vocês tão vendo? Olha isso! Olha o rabo dele. Caraca! Ele ataca com o rabo. Eu achei que ele ia usar essa boca grandona dele, mas não. Ele nem precisa. Mas uma coisa que eu não faço ideia é de que mapa é esse, cara. Olha que doido. Parece, sei lá, um lugar realmente no esgoto. Sei lá, abandonado. Olha isso! E não tem como, cara. O Slane, ele... Olha isso! Olha o rabo dele! Vocês viram? É um ataque especial muito AP! Não tem como. Olha isso! Caraca! Ele me dá uma rabada, cara. Não tem como derrotar um monstro desse. Na real, eu nem tentei bater nele, né? Vamos tentar bater pra ver se dá muito dano. Vem cá! Vem cá! Vem cá! É, não dá não, cara. A gente tem que fugir dele, não lutar contra ele. Eu acho que dá pra fugir por aqui. Uou! Consegui fugir! Caraca! Que bom! Bora continuar nesse mapa pra ver aonde a gente vai chegar. Esse villager aqui vai virar o Daruma-san. Bora começar removendo todo o corpo do villager, porque o Daruma-san é só uma cabeça. Esse nariz do villager aqui, eu vou dar uma subida e depois virar ele e colocar um pouco mais pra dentro da cabeça. Depois é só a gente pintar tudo. Ele tem meio que uma capa vermelha em volta da cabeça dele, bem bizarra. E ela também tem meio que umas costuras aqui em volta. Depois é só puxar os dois olhões bizarros dele. E aí é só finalizar desenhando aquela sobrancelha bem brava que ele tem. E depois os detalhes do nosso Daruma-san ficou assim. Ai, caraca! Será que funcionou? É, eu acho que sim. A gente tá numa escola bizarra. Olha isso, cara. Essa quadra aqui. Quadra estranha. Até de futebol. Olha isso. Muito estranho esse lugar. Sei lá, parece um mapa antigo de Minecraft. Mas aparentemente é pra ser uma escola. Ai, eu tô com medo de entrar aqui e encontrar o Daruma-san. Oh, oh. Isso não é um sinal. Isso não é um sinal. Mas tudo bem. Bora seguir o rastro de redstone, que provavelmente é pra ser sangue, né? E ver pra onde que esse negócio vai levar a gente. Os rastros acabam aqui. Nessa porta é a sala 2. Ó, e deixa eu ver se nessa aqui não tem nada. Tá, é uma sala normal. Tem uma lousa, umas cadeiras. Nossa, essa sala é bem pequena, credo. Parece que é uma escola das back rooms, sei lá. Tá, mas vamos entrar aqui na sala 2 e ver o que tem. Um, dois, três e... É ele, é ele! Não, não. Pera, sai, sai! Sai fora! Não! É, não ia ter como, né? Eu consigo ser derrotado por todos os monstros que eu crio. Cara, eu acho que no próximo vídeo eu vou me preparar. Eu vou ficar equipado, colocar uma armadura. Porque não dá, cara. Olha isso! Não tem como derrotar esses monstros. Ah, vem cá! Dá uma sã! Eu vou acabar com você! Opa! Ah, é, esse foi o que eu mais consegui bater. Mas mesmo assim eu não consigo derrotar ele, cara. Não dá, não dá. Eles são muito fortes. Vai, 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 vai. Última chance, última chance. Não dá, não dá. Mas agora a gente vai conseguir encontrar um oponente à altura desses monstros. Isso porque chegou a hora de a gente colocar todos eles pra batalhar. E descobrir qual vai ser o mais forte de todos que apareceram no vídeo. Bora lá pra primeira batalha. E ela vai ser entre o monstro do Roblox versus o Kane. Quem será que vai ganhar? O louco! O que que é isso? Caraca! Olha a velocidade que o monstro do Roblox derrotou o Kane. Ele não teve nem chance, cara. Coitado! Bora pra próxima batalha. E ela vai ser entre Slene versus Daruma Sun. Quem será que vai ganhar? Uou, uou. Olha que legal, cara. O Slene dando aquele ataque de cauda dele. Olha que doido. Agora dá pra ver melhor os ataques dos monstros e... O Daruma Sun ganhou! Tadinho do Slene, cara. Virou pra ter. Bora agora descobrir quem vai lutar a grande final. A semifinal vai ser entre o monstro do Roblox versus Daruma Sun. Vamos ver. Caraca! Olha isso! O monstro do Roblox é muito forte! Caramba! Você é bizarro, hein, cara? Ele é rápido demais. Mas será que ele é tão rápido quanto o Skip de Octo? Vamos descobrir. Porque a final vai ser entre o Skip de Octo versus monstro do Roblox. Quem será que vai ganhar? Que isso? Que isso? Olha a velocidade que o Skip de Octo derrotou o monstro do Roblox. Foi mil vezes mais rápido que o do monstro do Roblox. E eu achei que o do monstro era bem rápida. Que doideira, cara. O Skip de Octo ganhou a batalha do dia. Realmente, cara. Esse Skip de Octo deve ser bem forte. Mas se algum TV-man ou câmera-man aparecesse aqui, esse Skip de Octo aqui não ia nem ter chance. Mas agora eu quero ver todo mundo comentando aí embaixo qual foi o mob que você mais curtiu aqui no vídeo de hoje. E se você gostou, já sabe. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai indo. Até a próxima aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí